Meu Deus, como é que eu vou falar pra minha família Que eu tô grávida Meu pai vai me matar Eu não aprendo nunca O que você tá me olhando? Tá achando graça? Tem noção Do que que eu tô vivendo nessa situação? Tem noção do que que é essa situação pra mim? A gente foi egoísta A gente só pensou na gente E olha no que deu Você insistiu, insistiu, insistiu Eu te amo Mas eu não posso ter essa criança E eu preciso que você me apoie Eu preciso de você ali do meu lado A última coisa que eu preciso agora é alguém me julgando Eu já marquei o procedimento Vai ser amanhã 16 horas Eu preciso que você me busque Eu não tenho como voltar sozinha E por favor, me perdoa Não é fácil pra mim Me perdoa Eu preciso que você me busque Eu tenho como voltar sozinha E eu tô, me perdoa Eu preciso que você me começasse Eu preciso que eu te abandone